A CPI, Vila, a sensação que dá é que todo mundo quer dar um show e fazer ali discursos acima do tom para aproveitar o holofote que a CPI tem gerado, né? Milhões de pessoas estão acompanhando diariamente. O circo está armado? Não, eu estou gostando muito da CPI. Assisto todas as sessões, vou anotando. Eu acho que os senadores têm agido muito bem. Quem agiu mal hoje foi o Flávio Miliciano Bolsonaro. O Flávio Miliciano agiu como um miliciano. Lá é o Senado Federal, é uma comissão, inclusive, da qual ele não faz parte. O senador que hoje inquiriu, fundamentalmente, foi o relator. E foram tantas mentiras. Ele disse, esse general é tão mentiroso e desonrou o Exército, que o TCU impediu a compra da Pfizer. Minutos depois, o Tribunal de Contas da União desmentiu que não tinha falado nada, não tinha sido consultado. É mentira em cima de mentira, é mentira em cima de mentira. Amanhã, o que nós veremos, o vice-presidente da comissão vai falar, e pode falar novamente o relator pelo regimento, sim, como o presidente. E tem lá mais de duas dúzias de senadores. E que vão estar com um arsenal de informações e de dados, de vídeos, que vão desmentir ainda mais o general mentiroso. Tão covarde que ele foi. Voltamos a lembrar, isso nunca ocorreu na história do Exército Brasileiro. Um simples depoimento, você pega um habeas corpus. Se você pede um habeas corpus para não ser preso, é porque você não vai dizer a verdade. É o óbvio. Então, eu imagino esse homem na Batalha de Stalingrado, na Batalha de Moscou, na Batalha de Berlim. Imagina ele na invasão, dia 6 de junho, na manhã, da invasão da Normandia, em 44. Ele ia fugir. É uma vergonha. E tudo o que ele falou foi um conjunto de mentiras. E a estratégia dele, ele caiu do cavalo. A estratégia dele era levar até as 17 horas, porque aí, pelo regimento, é suspensa qualquer reunião e é obrigado a ter a ordem do dia do Senado. E aí, ia terminar daquele jeito, ele ia embora. Mas o presidente da CPI, espertamente e habilmente, falou, nós vamos continuar depois. Aí ele teve aquele mau surdo, que não foi a razão central de transferir para amanhã. Então, a questão que se coloca é que todas as informações apresentadas foram falsas. As da Pfizer, do oxigênio, da cloroquina, das relações dele com o presidente da República, da relação com os estados. É um conjunto de inverdades. Inclusive, sobre a cloroquina em outros países, que também é mentira. Ou, em suma, ele levou um monte de mentiras, sabendo que não poderia. O Código Penal, se utilizar o Código Penal, ele é preso pela mentira. Ele está testemunhando o falso. Mas aí ele levou uma carta na manga, que era óbvio as corpos. Vergonha, vergonha. É um mentiroso e um fujão.